E aí, isso aqui é pra vocês verem que eu não tô dando migué, nem nada, tá? Estou no corredor do meu prédio aqui, ó, no andar de terra, eu acabei de chegar, deixa eu mostrar pra vocês aqui o corredor, ó, e aqui está o horário, deixa eu ver se dá pra ver aí, ó, ali, ó, 3h50 da manhã, tio, são 3h50 da manhã, esse é o horário que eu cheguei no primeiro dia de Legends, se a gente for contar junto com a BGS, que eu tô desde dois dias antes da BGS, praticamente sem dormir, a gente pode contar aí que eu tô, vai fazer uma semana que eu não durmo, mais de 3h por noite, e hoje vai ser mais uma noite dessas, porque amanhã eu tenho que estar de novo, o que é o Legends? O Legends é o campeonato entre os maiores youtubers do país, muito foda, vai ser muito bom, mas é uma produção muito pesada, velho, a gente tá todo mundo muito cansado, principalmente porque emendou com a BGS, vocês vão pirar, quando eu puder começar a divulgar mais coisas sobre isso, vai ser insano, mas é pra pedir desculpas e pedir também mais um dia de folga pra vocês, sim, hoje não vai ter vídeo além desse, o que é muito ruim pra mim, como vocês podem ver, o canal tá caindo as views e eu não gosto disso, mas esse Legends é um contrato, é um processo que eu tenho que levar bem a sério, e se eu não tiver no pique de energia, vocês vão perder alguns vídeos muito bons, sabe? E o mesmo vale pra todos youtubers, todo mundo tá sendo entre aspas prejudicado com isso, bem entre aspas, porque é um campeonato bem legal, mas é bom deixar claro pra vocês que, cara, a gente tá dando o nosso melhor pra ter um conteúdo insano, pra ter um conteúdo, mano, jamais visto no YouTube brasileiro, sabe? E isso demanda isso aqui, então desculpa, porque hoje não vai ter mais vídeo, desculpa por não poder dar maiores informações também, mas eu garanto que vai valer a pena, beleza? E desculpem pela falta de vídeos, não é migué, vocês viram o horário que eu tô chegando, ontem eu cheguei da BGS, era cerca de meia-noite, uma hora da manhã, que era o último dia, e hoje eu tô... e aí eu dormi, eu acordei às sete, e hoje eu tô dormindo às quatro pra acordar amanhã, por volta de umas oito, então mano, tá puxado pra caralho gente, desculpa de verdade, viu? Mas vai valer a pena, confia em um patifinho, tamo junto, obrigado pelo feedback do último vídeo, e é nóis, beijo!